Tanta solidão Tanta indecisão, um instante Quem se garante Essa eu vou pagar pra ver Meu amor, não me esconda nada Que eu não sou anjo Só pra te ajudar Quando você precisa Cuidado que o tempo passa E não é de graça Que eu estou na tua vida Assim eu não te reconheço Às vezes não mereço Tanta confusão Você sempre desaparece Vê se dá ou desce Do meu coração Tanta solidão Eu juro Não dá futuro A gente tem que se entender Tanta indecisão Um instante Quem se garante Essa eu vou pagar pra ver Será que assim você me ama E deixar de drama Pra eu te ver sorrindo Aqui ninguém quer compromisso Não é nada disso É só um sonho lindo Nem sei se você tá sozinha Eu só tô na minha Pronto pra te ver E chega desse papo Que o amor é pouco Quando é pra você Tanta solidão Tanta solidão Eu juro Não dá futuro A gente tem que se entender A gente tem que se entender Tanta indecisão Constante Quem se garante Essa eu vou pagar pra ver Tanta solidão A gente tem que se entender A gente tem que se entender Tanta indecisão Constante Quem se garante Essa eu vou pagar pra ver Tanta solidão Eu juro Não dá futuro A gente tem que se entender Tanta indecisão Constante Quem se garante Essa eu vou pagar pra ver Tanta indecisão A gente tem que se entender Tanta indecisão A gente tem que se entender Constante Quem se garante Essa eu vou pagar pra ver Tanta solidão Tanta solidão Tanta рынка A gente tem que se entender Tanta solidão